Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, eu não sei que hora que vocês vão me assistir, mas na hora que vocês chegarem no meu canal, vocês sejam bem-vindos no meu canal. Gente, agora eu vou gravar um pouco do meu almoço de hoje, né? Vou fazer aqui o meu almoço de hoje, ó. Um pacote desse macarrão aqui que eu vou usar. Meio quilo de carne moída. Duas xícaras de arroz. Esse aqui, ó. Um escanequinho de arroz. Aí gente, o primeiro passo eu vou lavar minha mão pra me temperar a carne. Tá lavadinha aqui da minha mão. Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer dessa minha receita de hoje é temperar a carne. Aí gente, eu comprei meio quilo de carne pra me fazer essa receita. Meio quilo de carne. Aí deixa eu pisar o alho aqui, ó, gente. Aqui, ó. Ela tem um pouco de pimenta do reino que eu pisei, ó. Olha, gente. Já pisei a pimentinha aqui, ó. Agora eu vou tirar aqui. Dois dentes de alho. E um pouco de pimenta do reino, daquela preta. Vou colocar pra cá pra não lavar. Aí gente, eu vou colocar um pouco de sal aqui, ó. Aí eu vou machucar aqui, ó. Que é pro... O sal entrar na carne, né? Aí gente, eu vou fazer as bolinhas tudinho aqui. Quando eu fizer as bolinhas tudinho, eu volto mostrando pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo. Aí gente, como vocês podem ver, eu já terminei de fazer minhas bolinhas aqui. Deu vinte e seis bolinhas. Aqui, como é meio quilo de carne, deu vinte e seis bolinhas. E se fosse um quilo de carne, ia dar quase cinquenta bolinhas. E não pode fazer as bolinhas muito grandes. Eu fiz desse tamanho aqui. Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou levar com o fogão pra mim colocar pra cozinhar. Olha gente, coloquei aqui a panela aqui. Eu vou colocar um pouco de óleo, ó. Pra fazer o molho, pra colocar a carne. Tá bom de óleo, porque o óleo tá caro. Ó gente, coloquei o óleo. Deixa esquentar um pouquinho. Olha gente, já esquentou aqui. Eu vou colocar a cebola, ó. Ó gente, coloquei a cebola aqui. Agora eu vou colocar a tomate. Pimentão. E dá uma refogada bem pra poder vir com a carne. Olha, mexer assim, ó. Eu vou refogar bem aqui esse tempero. Gente, já tá um cheiro bom, ó. Agora que eu coloquei só a cebola e a tomate e o pimentão. Mas o pimentão é cheiro demais, né? Olha gente, vou refogar mais aqui pra ficar mais refogadinha que eu vou vir com a carne. Olha gente, agora enquanto eu refogo aqui, eu vou colocar água aqui nessa minha panela aqui pra não fazer o arroz. Olha gente, aqui tá a água de eu fazer o arroz. Eu vou colocar aqui nesse foguinho aqui do lado aqui. Vou ligar o fogo aqui. Olha. Aí gente, nessa água aqui eu vou colocar só um pouquinho de sal. Só uma pitadinha de sal. Aí gente, eu fui pegar o sal ali porque o meu costume é de guardar as coisas tudo aí e fica assim. Olha gente, vou colocar só um pouquinho de sal, ó. Olha uma pitadinha de sal. Só pra não dizer que o arroz não foi o sal. Aí agora aqui, ó. Tá refogadinho aqui e agora eu vou vir com a carne. Olha gente, aí não vai botar tudo uma vez jogando não. Porque senão vai demachar a bola. Vai ser de uma por uma. É pra ela ficar assim. Aí gente, com o meio quilo de carne eu vi 26 bolinhas. Aí gente, vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem aqui como é que tá. E não quebrar nenhuma. Porque nessa receita aqui não pode quebrar não, viu? Tem que ser tudo inteirinha. Porque conforme a carne vai frevendo a água, ela vai endurecendo. Ela não vai bagunçar ela não, pra quebrar não. Olha gente, agora eu vou colocar aqui a água aqui, ó. Colocar a água aí e deixa frever aí. Aqui já tá a água do arroz, né? Daqui a pouco eu vou vir com o arroz. Aí gente, como eu tá aqui, ó. Eu coloquei só a tomate, a cebola e o pimentão. Depois que eu vou vir, quando ela cozinhar, que eu vou vir com o extrato de tomate. Olha gente, agora minha água já tá já no ponto do arroz. Eu vou lavar o arroz aqui pra colocar dentro. Vai ser só dois bacinhos de arroz. Essa daqui que eu peguei, ó. Duas dessa daqui. E meu arroz vai ser mergulhado na água, gente. Não vai ser passado não, vim com cebola, com alho, não. Não vai ser não. Vai ser diferente esse arroz aqui. Dá uma outra passadinha aqui. Vai ser tipo aquele arroz de japonês. Agora eu vou colocar na panela. Olha gente, agora eu vou colocar meu arroz aqui na água, aqui, ó. Arroz na água. Esse arroz aqui vai ser cozinhado na água. Esse arroz aqui não é pra ficar muito solto também, porque essa receita aqui não dá de fazer com arroz muito solto, gente. O que eu vou fazer, vocês vão ver no vídeo como é que vai ser essa receita. Vai ser top. Vai ser receita de surpreender os visitantes quando vier de domingo pra comer. Olha gente, coloquei o arroz. Olha gente, já coloquei minha carne aqui, ó. Tá cozinhando. Depois aqui eu vou vim com extrato de tomate, com o molho. Aí já que já tá o arroz, agora eu vou dar início ao macarrão. Olha gente, vou colocar água aqui na panela pra eu fazer o macarrão. Vou colocar mais, porque eu vou cozinhar aquele pacote todinho. Olha gente, essa água aqui, ó. Vou colocar no fogo. Olha gente, agora eu vou colocar aqui, vou até abaixar mais um pouquinho do fogo. Vou colocar aqui, ó, o macarrão. Olha gente, aqui assim, ó. E essa receita aqui nem muito cozida, também nem muito cru o macarrão, viu? Olha, essas bolinhas aqui, ó. Olha gente, vou colocar aqui, ó. Com carinho, gente. Tem que fazer com carinho. Vou dar uma afastadinha aqui com a mulher. Bem com jeitinho aqui, ó. E eu quero que eu cozinhe tudo aqui. Aí nem que eu vou ter que colocar mais água, um pouco d'água, né? Ó. Aí gente, ó, o bolinho. Aí gente, eu tive que mudar de panela, porque a minha assistente aqui que me ajuda nos meus vídeos, ela falou, essa panela não vai dar, mas como eu sou teimosa, eu falei, vai dar. Aí eu coloquei, e não deu, né? Aí agora eu coloquei nessas panelas aqui, ó. Aí eu coloquei tudinho deitadinho assim, porque essas bolinhas aqui, a receita não é pra desmanchar essas bolinhas aqui do lado, porque tem que montar a receita bem montadinha. Aí depois, gente, quando der uma cozinhadinha aqui, ó, eu mostro pra vocês. Olha gente, aqui já secou aqui, ó. A água aqui, eu vou colocar essa bacinha aqui de extrato de tomate. Aí eu não vou mexer, vou cobrir, deixar frevar um pouquinho. Aí eu vou apagar o fogo. Ó gente, coloquei aqui. Aí eu vou cobrir um pouquinho. O arroz já tá aprontando também, secando um pouco. Ó gente, eu já vou apagar o fogo, ó. Aí ó, ela tá cozinhadinha, já tá no molho, né? Vou apagar aqui. Daqui a pouco eu dou início à receita, pra terminar. Ó gente, vou apagar o fogo aqui. Ó gente, agora eu vou montar minha forminha aqui, ó. Como eu falei pra vocês, pro arroz. Cozinhei só com a água, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu quis que ele ficasse um pouco mole assim mesmo, pá. Tipo arroz japonês. Deixa eu pegar a fruta aqui, né gente? Porque vai ser assim, ó. Paredinha. Vou formar uma parede. Ó. Tô aqui montando aqui minha comida de hoje, né? Minha almocinha. E tá um cheiro, gente. Gente, eu coloquei dois vasinhos de arroz, mas deu tanto, hein? Aí gente, na hora que vocês quiserem fazer de vocês, colocar queijo também, vocês podem colocar. Vou colocar aqui, ó. Ó gente, já coloquei o arroz, ó. Só sobrou isso aqui, ó. Vou colocar pra cá. Aí gente, eu vou colocar esse queijo aqui, que eu só tinha só essas quatro fatias de queijo. Vou colocar aqui. Ó. Colocar aqui embaixo pra dar uma forradinha aqui, ó. Só no centro do... Da forma. Ó. Ó. Ó gente, assim, ó. Pintei a pregou, gente. Aí vai assim mesmo. Vou colocar aqui. A gente vai derreter, né? Ó gente, eu vou colocar aqui, ó. Meu macarrão. Assim, ó. Ó gente, aqui é um pacote de macarrão. Vou quebrar aqui. Vou colocar aqui, gente, ó. Vou colocar aqui nessa panela. Ó gente, já coloquei o macarrão. Agora eu vou colocar minhas bolinhas aqui, ó. Aí conforme for, você fica, vai afastando com a mão, né? Vou colocar assim, ó. Aí eu vou colocar tudinho aqui, gente. Aí depois eu volto mostrando pra vocês. Como é o... Vai ficar. Olha aí, ó. Olha aí, gente. A gente fez que não dá nada. Mas nem aquele cara, né? Tanto que deu. Olha aí, gente. Agora como vocês podem ver, eu já montei aqui, né? Agora esse molho que sobrou aqui, eu vou colocar aqui só no meio aqui, ó. Só no meio. Porque daqui, daqui ele vai entrar, vai entrar na carne. E aí na hora que a gente for comer, já puxa, já tá tudo molhadinho, ó. Olha aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí, gente, como vocês podem ver, eu já terminei de montar. A minha receita aqui é arroz espiral. Ó. Aí você pega, ó. A receita que eu fiz é própria, ó. Se você gostar de macarrão, você come o macarrão com carne. Se você gostar do arroz, se já tem o arroz, você come. Você come o arroz com a carne. Aí, gente, olha aí como é que tá aqui, ó. Como tá bonito, ó. Tá bonito. Aí, gente, essa receita aqui, se você quiser também comprar o queijo pra forrar a forma todinha por baixo, com queijo e colocar, e colocar também queijo assim em cima do macarrão e levar pro forno, pro forno, também dá. Mas só que não tem necessidade de levar pro forno, porque essa comida aqui já tá toda feita, né? Isso aqui eu só fiz montar, né? Fiz montar o prato aí, ó. Como ficou bonito aqui, ó. O macarrãozinho tá cozinhado, o arroz tá cozinhado também. Aqui, gente, só tá no ponto de comer. Aí, gente, espero que vocês tenham gostado da minha receita. Inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe e faça em sua casa. E essa receita aqui não é muito complicada pra fazer. Aí, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser.